e fala galera hoje quem tá falando aqui é JPKMP hoje pessoal nós estamos aqui para trazer mais um vídeo pessoal como vocês sabem nós estamos aqui na agora na nossa saca de PK 100% pessoal não tem 10 então só hoje pessoal que tá tudo certo nós vai fazer essa daqui essa e essa no outro no outro vídeo como vocês viram só tempo vou fazer duas eu vou tentar fazer três pessoal que foi essa e essa daqui que a primeira fase que nós fazemos conseguir 100% nelas duas e vamos tentar PK 100% agora na área 51 então vamos lá pessoal desculpa aí a demora pessoal do controle que tem recurso como vocês sabem pessoal eu vou tá pulando toda a Thamilapse que tiver no caminho vou voltar um olhar tá aqui pessoal na configuração para ver que tá com o mesmo jeito e não tá isso aqui eu mudei pessoal eu mudei na configuração para para lutar aquela e para lutar aquela e para lutar aquela e para lutar a final e para ser luta assim eu tenho que passar essa modificação eu tenho que passar essa modificação eu tenho que passar essa modificação e como vocês sabem tem esse bicho vai ser outra rapidinho eu tenho que passar essa modificação eu tenho que passar ela A CIDADE NO BRASIL 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 Passa a nota aqui, nota que é... Vamos embora, nota que é... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nota que é... Vai me atassar muito pessoal... 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 Vai me atassar... Vai me atassar muito pessoal... 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 Pouca-pouca! olha gente, não consegui não, o caso de 5 pessoal, eu não consegui, 5 minutos mas provavelmente pecamos 100% o Takata pessoal pelo menos 100% o Takata não é perco